Albert Einstein, quando perguntado se acreditava em Deus, respondeu o seguinte, eu acredito no Deus de Spinoza, que se revela por si mesmo na harmonia de tudo que existe, e não no Deus que se interessa em premiar ou castigar os homens. Eu lembro quando eu li essa declaração de Einstein, eu pensei, cara, quem é esse Spinoza? Que Deus é esse? Então eu fui procurar, e Baruch Spinoza foi um filósofo francês que viveu em pleno século XVII. E ele escreveu um texto chamado Deus segundo Spinoza, ou Deus falando com você, como ele gostava de chamar. E o texto diz mais ou menos assim, para de ficar rezando e batendo no peito. O que eu quero que tu faças é que saias pelo mundo, desfrutes da tua vida. Eu quero que gozes, cantes, te divirtas e que desfrutes de tudo que eu fiz para ti. Para de ir a esses templos escuros, frios, que tu mesmo construíste e que acreditas ser a minha casa. A minha casa está nas montanhas, nos bosques, nos rios, nas praias. É aí onde eu vivo. É aí que eu expresso o meu amor por ti. Para de me culpar pela tua vida miserável. Eu nunca te disse que eras um pecador. Para de ficar lendo supostas escrituras sagradas que nada tem a ver comigo. Se não podes me ter num amanhecer, numa paisagem, no olhar dos teus amigos, nos olhos do teu filhinho. Tu não me encontrarás em nenhum livro. Para de ter medo de mim. Eu não te julgo. Eu não te critico. Eu nem me irrito. Não me incomodo. E nem te castigo. Eu sou puro amor. Para de me pedir perdão. Não há nada a perdoar. Se eu te fiz, eu te enchi de paixões, de limitações, de prazeres, de sentimentos, de necessidades, de incoerências, de livre arbítrio. Como eu posso te castigar por seres quem és, se sou eu quem te fez? Crees que eu poderia criar um lugar para queimar todos os meus filhos que não se comportam bem pelo resto da eternidade? Que tipo de Deus pode fazer isso? Esquece qualquer tipo de mandamento. São artimanhas para te manipular. Para te controlar. Que só geram culpa em ti. Respeita o teu próximo e não faça os outros o que você não quer que façam para ti. A única coisa que eu te peço, meu filho, é que tu prestes atenção à tua vida. Que teu estado de alerta seja o teu guia. Tu és absolutamente livre para fazer da tua vida um céu ou um inferno. Para de crer em mim. Crer é supor, imaginar. Eu não quero que acredite em mim. Eu quero que me sentas em ti quando beijo a tua amada, quando agasalha a tua filhinha, quando acaricias teu cachorro, quando tomas banho de mar. Para de louvar-me. Que tipo de Deus ególata tu achas que sou? Tu te sente grato? Demonstra cuidando de ti, da tua saúde, das tuas relações, do teu mundo. Expressa a tua alegria. Esse é o jeito de me louvar. Para de complicar as coisas e de repetir como papagaio o que te ensinaram a meu respeito. Não me procures afora. Tu não vai me achar. Me procura dentro. É aí que eu estou. Dentro de ti. Eu me chamo Dano Melves. E até daqui a pouco. Eu me chamo Dano Melves.